Oi pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o perfil dos inscritos no Enem de 2017, uma parceria internacional na área da saúde e as novas regras para graduação e pós-graduação à distância. Uma parceria internacional deve fortalecer a troca de experiências nas áreas da saúde pública e ensino. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é um órgão vinculado ao MEC, firmou um acordo de cooperação com a Associação dos Diretores Gerais dos Centros Hospitalares da França. Confira na reportagem. O acordo entre as instituições brasileiras e francesas vai durar quatro anos. Nesse período, profissionais de saúde, estudantes e professores vão poder ir para a França desenvolver ações conjuntas de pesquisa clínica e científica com profissionais franceses. A parceria internacional deve fortalecer o intercâmbio e a troca de experiências nas áreas de saúde pública e ensino, buscando a melhoria dos serviços oferecidos por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. A secretária executiva do MEC, Maria Helena, disse que o acordo vai proporcionar um salto de qualidade no ensino universitário, porque considera a França o país que mais tem influenciado no conhecimento na área de pesquisa. É uma grande oportunidade para nós estreitarmos essa cooperação e estarmos promovendo os nossos hospitais universitários, os nossos profissionais da saúde, com mais conhecimento, intercâmbio, envio de alunos daqui para a França e de profissionais daqui para a França, assim como receber os professores, alunos e profissionais da saúde que atuam lá para que venham ao Brasil participar de cursos e de workshops que vão melhorar cada vez mais o trabalho dos nossos hospitais. Já o presidente da EBSER, Kleber Moraes, destacou a parceria como um marco para a pesquisa com o surgimento de novos projetos entre os hospitais universitários, de olho na melhoria dos serviços prestados à população. Hoje estamos celebrando aqui um momento de vital importância. Os nossos hospitais, nossa rede, que são 39, estamos assinando um convênio com uma cadeia de hospitais na França, que os centros hospitalários são 32, cada centro tendo um número importante de hospitais. O salto de qualidade que iremos dar, não só na área finalística, mas na área meios também, será de grande importância para a desenvolvedura atual dos nossos hospitais. O acordo foi comemorado pelo presidente da Associação dos Centros Hospitalares Regionais da França, que disse que a iniciativa vai estreitar as relações entre os dois países, além de ampliar a rede de conhecimento na área de serviço público. Também participaram do evento o embaixador da França, o secretário-executivo do Ministério da Saúde e alguns parlamentares. A partir de agora, as instituições de ensino superior podem ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação à distância sem exigir a oferta simultânea de curso presencial. Confira na reportagem. Ampliar a oferta e o acesso aos cursos superiores no país. Pensando nisso, o Ministério da Educação regulamentou novas regras para a educação à distância. A partir de agora, as instituições de ensino superior podem ampliar a oferta de cursos de graduação e pós-graduação à distância. Entre as principais mudanças, a criação de polos pelas próprias instituições e o credenciamento de instituições sem exigir a oferta simultânea do curso presencial. A estratégia do MEC em ampliar a oferta de ensino superior no país é para atingir a meta 12 do Plano Nacional de Educação, que exige elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida em 33% da população de 18 e 24 anos. O decreto já foi publicado no Diário Oficial da União. O Enem de 2017 recebeu mais de 7 milhões de inscritos. O Ministério da Educação liberou o perfil dos estudantes em coletiva imprensa. Confira. O Exame Nacional do Ensino Médio teve mais de 7 milhões e 600 mil inscritos para a edição de 2017. Desse total, 80,7% estão confirmados, sendo que mais de 4 milhões e 100 mil inscritos tiveram isenção da taxa de inscrição ou gratuidade automática por serem concluintes do ensino médio em escola pública. Outros quase 2 milhões pagaram a taxa de inscrição. Quem não conseguiu a isenção tem até as 12 horas do dia 25 de junho para enviar a documentação comprobatória ao Inep. A orientação do Ministério da Educação ao Inep é no sentido de que a gente faça cumprir a legislação, tanto no que diz respeito ao decreto, como também a própria legislação que estabelece critérios de isenção para estudantes e pessoas carentes. A disposição é no sentido de que quem tiver direito, o direito será preservado e assegurado. As provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. A maioria dos inscritos confirmados já concluiu o ensino médio. 31,9% concluem o ensino médio este ano. E aqueles que terminaram depois de 2017 são 7,8% do total. As mulheres continuam sendo a maioria. Em relação à cor e raça, 46,5% se autodeclararam pardos, 35,9% brancos e 12,8% pretos. São Paulo é o estado com o maior número de participantes confirmados. Já Minas Gerais ficou em segundo lugar no número de inscritos. Cumpre mais uma etapa importante no calendário do Enem 2017. E a partir de hoje à tarde a gente tem uma clareza e uma definição dos inscritos. Acompanhe todas as informações sobre o Enem no portal do MEC na internet. E esse foi mais um Educação no Ar. Para saber mais sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! MEC, 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 MEC.